A paz amado de Deus, bom dia irmãos, oito horas e quatro minutos, hoje feriado, né, como nós falamos, é de tempo de feriado, e domingo e sábado, nós fazemos o programa às oito horas da manhã. Eu quero já mandar um grande abraço para todos que estão me ouvindo agora, e dizer pra você que você é maravilhoso para Deus, maravilhosa para Deus, e eu creio que o Senhor, ele tem guardado você, porque ele te ama muito, amém? Eu quero fazer uma oração aqui para a Andréia, que aqui no meu Facebook, ou no meu WhatsApp, estava pedindo oração. Diz a mim, pastor Ed, olhe por mim, eu preciso de oração, porque eu estou enferma. Então vamos orar, porque a oração, irmão, ela alimenta o nosso espírito, e também a Bíblia diz que cura os enfermos, né? Através da oração, nós alcançamos, com certeza, a cura, então vamos orar. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, pela vida da Andréia, serva tua, Senhor, que diz para mim que está doente, mas antes que venha me dizer, tu já conhece, tu já está tratando, mas nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, Senhor, seja o que for que ela esteja sentindo, que possa imediatamente, Senhor, parar o problema que ela tem, porque só tu sabe, Senhor, como é que a tua serva se encontra, né? Abatida, triste, amargurada, eu não sei, mas diz a tua palavra, Senhor, aqui, em minha palavra, você encontrará alegria, encontrará paz, encontrará saúde. Então esta é minha oração para que você possa receber a tua cura, o teu milagre, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos, estamos ao vivo para toda a nação, para todo o Brasil, eu quero mandar um abraço grande aqui para o Pedro do Evangelho Quadrangular e todos que estão ouvindo também do Evangelho Quadrangular. Um abraço e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Abraço, a paz do Senhor Jesus, a meu amigo Marcos Montolo, lá de São Paulo, que está sempre nos assistindo, ao pastor também Líbano Soares, né? A Marta da Quadrangular, a pastora Marisa do Evangelho Quadrangular, a Sueli Souza também que está nos assistindo, a irmã da Cida do Evangelho Quadrangular, a pastora Lídia Gomes, um grande abraço para você, Deus abençoe a sua vida. Estou te aguardando, Lídia, a resposta, né? Para que você possa me dar uma resposta, um retorno, amém? Então, este é o programa É de Deus em Sua Vida, com 20 minutos apenas, de grande conteúdo e aprendizado espiritual, transmitido através da rádio Gosto do Mil e também aqui do Facebook. Eu quero mandar um grande abraço para meu amigo Alisson Lima e toda a sua família, povo aí de Rio Tinto, de Sapé, de Marcação, Bahia da Traição, enfim, todos que estão atentos a ouvir este programa, amém? Um abraço, a paz do Senhor Jesus, a Franciele, algo que você também está sempre prestigiando conosco. Eu quero apresentar para você que o nosso CD é a pastora Lídia de Deus, CD de Forró Pentecostal, onde adoramos o Rei da Glória e o Todo-Poderoso. E falando nisso, amanhã, às três horas da tarde, eu estarei na igreja do Bispo Renan Santo, lá em Duque de Caxias, às três horas da tarde, às quinze horas eu quero falar, quero convidar você que mora em Duque de Caxias para fazer parte na Igreja do Deus Vivo, Igreja Internacional do Deus Vivo, Bispo Renan Santo, onde eu vou estar ali também adorando o Rei da Glória, neste sábado, às quinze horas da tarde, amém? Quero contar com você e você não deixe de receber a sua cura, o seu milagre, também na Igreja do Deus Vivo. Vamos para o tema de hoje, deixa eu colocar aqui o meu óculos, para que nós possamos ler, com certeza, é o Manual do Adorador com mais clareza, tá bom? Então, abra comigo e você vai ler comigo também o tema de hoje, que é O que a Bíblia diz sobre doença? E por que há doença no mundo? Peraí, eu sou evangélico, eu sou cristão, aceitei Jesus e estou doente. E agora, por que é que eu estou doente? Então, você pode estar até fazendo essa pergunta, por que é que eu estou doente? Se a Bíblia fala que quando eu estou em Jesus, com certeza, tudo será sarado, eu acredito, e pode ter certeza disso que será, mas não precisa você fazer essa pergunta para você mesmo, por que eu estou assim? Não pergunta, deixa que Deus trata de cada um, amém? Então, o que a Bíblia diz sobre doença? E por que há doença no mundo? Você vai ficar sabendo, porque o programa é de Deus em sua vida, ele vai trazer esse conhecimento agora, através dessa plataforma que é a internet. Irmão, a Bíblia diz, está escrito, que a doença é um dos resultados do pecado do mundo, amém? Mas não se assuste, não para por aí. Assim como também, todos vamos morrer, todos morremos e corremos o risco de ficar doente, mas Deus não nos abandona na doença, acredite nisso. Em Jesus, nós temos uma grande esperança. Você crê? Eu creio. Então, na vida eterna não haverá mais doença, acredite nisso. Na vida eterna, a Bíblia promete que não haverá mais choro, nem lágrimas, nem doença, nem tristeza. Se você lê comigo aqui, uma das consequências do pecado, nós sabemos que é a morte. Mas se você lê comigo aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim, pois o salário do pecado é a morte, ok? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é para isso que nós corremos atrás, para ter uma vida eterna. Não para parar por aqui na Terra. Porque todos nós, independente de cristão ou não, todos vamos perecer aqui na Terra, não é verdade? Mas existe uma oportunidade para eu e para você. Basta nós apenas procurar. Então, o corpo se degrada quando morremos até cessar a vida. Então, a maldição que caiu sobre o mundo por causa do pecado, significa que nessa vida enfrentamos dor e sofrimento. Ou seja, a doença é parte da vida do ser humano. Mas isso, irmão, não significa que toda doença é castigo por algum pecado. Aprenda isso. Vou repetir. Mas isso não significa, quando você está doente, que você está em pecado. Amém? Não é isso. Ou sinal de falta de fé. Claro que não é. Tem muita gente que tem muita fé em Deus. Está na disciplina, mas está doente. Uma doença, ela pode ter várias origens. Aprenda isso. Este é o programa de Deus na sua vida. Primeiro, ela pode ter um problema físico. A degradação do corpo ou o contato com algo nocivo para a saúde. Isso é o quê? É um problema físico. Problema mental. Nossos pensamentos podem afetar o funcionamento de nosso cérebro. Porque o mau funcionamento traz problemas. O outro é espiritual. Pecado ou ataques de demônios. Então, deixa eu falar alguma coisa. Em alguns casos, uma doença pode ser resultado de vários fatores. Por exemplo, uma pessoa acamada com uma doença crônica, ela pode ficar com depressão. Se perder o quê? A esperança de melhorar, ela com certeza vai ficar deprimida. Então, essa pessoa vai precisar de quê? De uma ajuda psicológica. Para o quê? Para tratar a depressão e encontrar esperança. É o mais que ela quer. Mas também de ajuda médica. Aprenda isso. Quem instituiu os médicos foi Deus. E nós devemos recorrer aos médicos também. Porque é deixado por Deus. Lucas era médico. Doutor Lucas. É isso? Então, nós precisamos dos médicos por quê? Para melhorar a sua condição física. Para cuidar do nosso corpo. Agora, Deus cura. Claro que cura. Deus, ele tem poder. Ele pode, irmão, curar qualquer doença. Agora. Você que está aí agora. Numa cadeira de rodas, ele pode te levantar daí. Você que está nessa cama, ele pode te levantar daí. Você que não enxerga, você pode enxergar. Você que não fala, você pode falar. Quando Deus quer, ele age. Não importa que lugar você esteja. Né? Então, durante o seu ministério na terra, Jesus, ele curou muitos doentes. E deu esse poder aos seus discípulos. Amém? Frisa isso. Deu poder aos seus discípulos. Aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 17, 18, diz assim. Antes, estes sinais acompanharão os que seguem. Em meu nome, expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão um serpente. E se alguma coisa, veneno mortal, lhe pegar, não lhe fará mal nenhum. E porão as mãos sobre doentes. E estes ficarão curados. Deixa eu chamar a sua atenção aqui no negócio. Essa palavra não é para qualquer um não, tá? Eu vi na televisão aí um homem, um pastor com a cobra na mão. E ele morreu, tá? Sabe por quê? Porque ele queria fazer só propaganda. Quando você tem um som do Senhor, não precisa você fazer propaganda não, tá? É tão provável que quando Jesus curava alguém, ele falava, olha só, não conta para ninguém. Apenas vai lá no profeta, dá a tua oferta. Era assim que Jesus fazia. Muitas vezes ele fez isso. Então não tem que aproveitar da palavra do Senhor para achar que é dessa forma. Fácil assim, não. É preciso um comprometimento maior. Amém? Então, irmão, ele ainda pode curar hoje. Nada é impossível para Deus. Mas também temos de lembrar que Deus nem sempre cura milagrosamente. Ele pode usar meios naturais para nos curar. Então devemos procurar ajuda médica quando ficamos doentes. Também devemos cuidar de nosso corpo e tentar viver de maneira saudável. O corpo do cristão é templo de quem? Do Espírito Santo. E merece ser o quê? Tratado com respeito. Abra aqui comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, 20. Diz assim. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? Que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Uma pergunta. Então vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Então eu tenho que glorificar a Deus com o meu próprio corpo. Como? Cuidando. Não é bom colocar a saúde em risco? Fazer coisas estúpidas pensando que depois Deus vai curar. Não vai. Ah, Deus é misericordioso. Eu vou beber. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu vou me prostituir. Eu vou fazer isso. Eu vou cortar meu corpo. Eu vou marcar meu corpo. Depois de dizer, Jesus é misericordioso mesmo. Eu nem quero saber. Ele vai me curar. Não vai nessa não, tá? Não entra nessa não que você vai arranjar um problema muito sério. Há ainda situação, ou situações, vamos falar assim, colocar no plural, em que Deus não cura. Sabia disso? Mas, peraí. Então há situação que Deus não cura? Claro que há. Nem sempre, irmão, entendemos a razão de Deus. Mas Deus, ele tem um plano maior na vida de cada pessoa. Até a doença, ela pode ser transformada em bênção. Mas, peraí. Como é que doença pode ser transformada em bênção, pastorete? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Quando o apóstolo Paulo, escuta essa, ficou doente, ele não foi curado. Você sabia disso? Quem era o apóstolo Paulo? Aprofunda mais na vida do apóstolo Paulo. Mas, Paulo, quando ficou doente, ele não foi curado. Então, peraí. Mas, ele não era o apóstolo? Ele não tinha o poder para curar os outros através de Jesus? Tinha, mas ele não foi curado. Ele aprendeu a confiar na graça de Deus. Então, as pessoas, elas têm que ver isso. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 9, diz assim. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum pelo Espírito. A um é dada a palavra da sabedoria. Escuta essa. A um é dada a palavra de sabedoria. Isso é um Espírito, tá? E a outro, pelo mesmo Espírito. Aprenda isso. Quem tem a palavra de sabedoria é o mesmo Espírito, tá? Da palavra do conhecimento. A outro, a fé. Pelo mesmo Espírito da fé, a outro, de onde curar. E pelo único Espírito. É o poder da cura. Aprenda isso. Então, o poder da cura, ele só existe um Espírito. Que é o poder da cura. Vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ao 9. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, fé. E pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Em outra situação, sua doença foi uma oportunidade para pregar o Evangelho a quem estava tratando dele. Então, por que Jesus permitiu que Paulo estivesse doente e curando as pessoas? Para que, quando Paulo chegasse em alguma casa, em algum lugar, ele dissesse, olha só, eu estou doente. Aí, vinha aquela pergunta, mas por que você não é curado? Aí, Paulo dizia, porque eu estou esperando na graça de Deus. É Ele que conduz a minha vida. É Ele que dirige a minha vida. Deu pra você entender? Esperança na doença. Mas eu vou esperar o que na doença? Irmão, Deus não nos abandona na doença. Aprenda isso. Ficar doente é muito chato e pode ser muito doloroso. Mas não estamos sozinhos. Acredite nisso. Jesus também sofreu aqui na Terra. E entende a nossa dor. Se você abrir comigo em Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 10, Diz assim, embora, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem. Fringe isso. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Escuta isso aqui. Eu acho que talvez você nunca soube disso, né? Nunca viu falar nisso aqui. Você talvez nunca ouviu falar nisso aqui. Embora, Hebreus 5, versículo 8 e 10. Sendo filho, está falando de Jesus. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aprende isso. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que obedecem. Então, Jesus, ele só é fonte para aqueles que obedecem a sua palavra. Se você não obedece, ele não é fonte. Sendo ele designado, quem indicou ele designado diretamente por quem? Por Deus. Ele foi designado por Deus. Sumo sacerdote. Estou falando de Jesus. Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para você ter uma noção dessa palavra. Irmãos, deixa eu falar algo para você muito sério. Para você entender. Ele conforta e ajuda a superar as dificuldades. A doença não é sinal que Deus já não nos ama. Claro que não. Até mesmo, grandes homens de Deus, na Bíblia, ficaram doentes. Mas, em meio à dor e ao sofrimento, sabemos que Deus é fiel e vai nos ajudar. Nada nos pode separar do amor de Deus. Nem mesmo a pior doença. Você que está doente agora. Você que está doente agora, que diz assim, Pastor Ed, ore por mim que eu estou doente. Aprenda uma coisa. A doença, muitas vezes, é uma doença permissiva para o Senhor. Para que você venha a se refletir. Para que você venha a se equilibrar na presença dEle. Mas Deus permite que você tenha doente? Claro, eu estou dando exemplo aqui que Paulo permitiu. Aqui em Romano, capítulo 8, versículo 38, 39, diz assim, Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Então, irmão, nada, nada vai separar do amor de Deus. Amém? A paz do Senhor, a Margarida Alves, que está nos assistindo. Então, irmão, nessa vida, vamos enfrentar tempos de doença e sofrimento. Isso sem dúvida. Mas, a nossa esperança não é apenas para essa vida. Quem crê em Jesus tem a promessa da vida eterna. Aleluia. E eu quero ter a vida eterna. E no céu não haverá mais doença. Olha que coisa linda. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais rancor. Não haverá casamento. Olha que coisa forte. Viveremos como anjos, assim diz a palavra de Deus. Aqui, Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, diz assim, Houve uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha que coisa linda. Noeli Kishaks Rodrigues. Grande abraço. Então, irmão, a doença, ela é temporária. Aprenda isso. Você está doente? A sua doença é temporária. Você está enfermo? A sua enfermidade é temporária. Sabe por quê? Porque o Senhor está voltando. E se você estiver em Cristo Jesus, você não vai sentir mais doença. Mas espera aí, mas eu não vou morrer? Mas você vai voltar. A Bíblia fala isso, ele garante isso. Você vai voltar. Não com esse corpo pecaminoso aí, não com essa imundiça que você tem, com essa doença. Você vai voltar um corpo santificado. Aleluia. Glória a Deus. É assim que você vai voltar. A doença é temporária. A felicidade com Jesus será para sempre. Aleluia. E até lá, Jesus vai nos ajudar pelo caminho. Não reclame. Não questione. Aprenda a dizer assim, Senhor, eu quero simplesmente te ouvir. Simplesmente estar do teu lado. Para você que está doente, para você que está com enfermidade, que diz que Jesus te abandonou, ele não vai te abandonar. Ele vai estar sempre do seu lado, acredite. Ele vai estar sempre contigo. Amém? Que pena. Já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo para que serve o seu tempo. Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Eu quero mandar aqui um abraço ao pastor Chipeng, da África, que sempre que pode nos assiste. Nós estamos aí vendo com ele, para que ele possa vir na nossa igreja, contar a experiência da África. Irmão, nós precisamos valorizar mais o que é seguir a Jesus. Você quer ter a noção? Assiste os vídeos lá da África, para você ver o que é uma pessoa ter reverência ao Senhor, respeitar o Senhor. Um culto que começa debaixo de uma árvore, de oito da manhã, e vai até meia-noite. Ninguém sai debaixo daquela árvore. Sabe por quê? Porque a fidelidade daquele povo é muito grande. Você pode até falar assim, mas espera aí, mas porque aquele povo sofre muito? É no sofrimento que você ganha a sua vitória. aleluia. É no sofrimento que você ganha o seu presente do Senhor. Mas para isso, é preciso você estar cada vez mais envolvido na sua obra. Muitas vezes você está na sua igreja com ar-condicionado, com ventilador, uma hora de culto, você diz, o pastor já está falando demais. Nós estamos 20 minutos aqui desse programa, mas tem gente que diz assim, o pastor é de Deus, já está falando demais. É 20 minutos só. Deu para você entender? Aí quer ter vitória, quer ter benção, quer alcançar milagre, não vai alcançar nada, irmão. Sabe por quê? Porque se você não tem 20 minutos para ouvir uma palavra como essa, como é que você vai ter duas horas para atender na igreja? Você não vai. Mas para isso, é preciso você descer, que a escada do Senhor é de cima para baixo. Não esqueça disso. A escada do Senhor é de cima para baixo, você tem que descer para entender o quanto o Senhor é importante na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje, um dia é feriado, um dia que as pessoas que não entendem que digam que é dia do morto. Morto não tem dia, irmão. Morto não tem dia. O dia é dos vivos, é o seu dia. Tá? Então, os pagãos criaram isso, o dia dos mortos. Não existe isso, irmão. Não existe isso. O dia é dos vivos. Morto não sente dor, morto não fala, não ouve, não sente cheiro, não vê. Morreu, acabou, irmão. Morreu, acabou. Vai esperar o dia do juízo para prestar conta. Simples assim. Ok? Que você fique essa reflexão. agora eu quero orar por você, pela sua saúde, mais uma vez. Nós falamos hoje de receber milagre. Nós falamos hoje de cura. Nós falamos hoje que você tem que levantar a sua autoestima, mesmo estando doente. Eu dei um exemplo aqui de outros homens que ficaram doentes. para que você possa ter a energia. Amém? Quero agradecer aqui a minha esposa que também está assistindo. Grande beijo para você. Eu te amo muito. E Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, por mais um dia chamado hoje no qual tem nos dado. Abençoa cada um que se faz presente do outro lado dessa tela e que possamos estar atentos, Senhor, que tu tem falado aos nossos corações. Que possamos estar nessa vontade de cada vez mais buscar a tua face. Ó Pai da Glória, visita agora esse que está enfermo, que está doente, esse que está precisando de um milagre, Senhor, que tanto espera. Mas muitas vezes, Senhor, ele acha que tu abandonou. Mas eu quero dizer agora a você, meu filho, minha filha, que Deus nunca vai te abandonar. É mais fácil uma mãe abandonar o seu filho do que Deus te abandonar. Porque Ele quer você com Ele. Mas acredite, você precisa obedecer ao Senhor. Você precisa estar voltado para a presença do Senhor. porque este mundo não tem mais nada para te dar. O que o mundo oferece é um mundo vazio, um mundo de mentira, de falsidade, de prostituição, de avareza. Eu quero te convidar para conhecer Jesus. Vem ser amigo de Jesus. Vem participar conosco. Vem estar realmente envolvido na sua obra para que você possa ganhar a tua vida eterna. Amém? Muito obrigado, irmãos. amanhã às oito horas da manhã. Sábado. Não esquece. Convida mais uma pessoa. Fala assim, nós temos o pastor missionário É de Deus ao vivo no Facebook e na Rádio Gospel Mil. E eu quero convidar você para participar conosco. Meu amigo Marcelo Inácio. Grande abraço. Estamos juntos porque acreditamos na vitória. Não esquece de visitar o nosso canal É de Deus. Não esquece disso. É só escrever lá. Se você escrever É de Deus, vai aparecer. Se você escrever Adorador É de Deus, vai aparecer. Se você escrever Gospel Mil, vai aparecer. Olha que coisa linda. Então você vai lá no meu canal, compartilha, se inscreve, convida mais uma pessoa para assistir o programa. Fala assim, olha, nós temos o programa É de Deus em sua vida. São vários temas. E se você perder algum tema, tem todos os temas no nosso canal. E você vai ter uma faculdade teológica. Eu quero aqui mandar um abraço para o Bispo Elias Ribeiro. Dia 8 de dezembro, lá em Sepitiba. Vai ter o seu aniversário. E eu já recebi o convite aqui. Eu vou estar lá louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Acesse a rádio www.radiogospelmil.com E você baixa o aplicativo da Gospel Mil no seu aparelho e começa a usar a Rádio Gospel Mil. Amém? É de Deus a sua casa. É de Deus a sua vida. É de Deus os seus projetos. É de Deus o seu ministério. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a minha cunhada Célia. Deus abençoe a sua vida que está sempre assistindo conosco no nosso programa. A Evanda Pedro, a Aparecida Pedro, né? E a todos da Igreja da Evangelha Quadrangulada, aqui da Carobinha. Enfim, que Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos os tempos você crê ou se diga Amém. É de Deus. Fica ligado na Góspel Mil.